Sem registro de chuvas significativas, há várias semanas e com recorrentes ocorrências de incêndios de grandes proporções em áreas de floresta de eucalipto, a cidade de Itamarandiba decretou situação de emergência. Olha só, a medida foi adotada por meio de um decreto que será enviado para homologação do Estado, por meio da defesa civil estadual e também para reconhecimento do governo federal. No documento, o município noticia a situação de anormalidade ocasionada pelos incêndios florestais que trazem sérios prejuízos socioeconômicos e ambientais, sobretudo. Inclusive, o governo pede lá ainda o auxílio dos governos estadual e federal para prestar. Então, auxílio necessário ao enfrentamento dos incêndios. Pede recurso para auxiliar nesse enfrentamento. De acordo com o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, para os próximos dias não há previsão de chuvas em quantidade suficiente para a reversão imediata do quadro de estiagem, né? É estiagem com fogo de vegetação, incêndio florestal, junta tudo isso aí. E isso aí causa um problema respiratório grave, né? Grave, machuca, machuca. E aí